Oi gente! Fala pessoal, beleza? Chegamos em Dublin E agora nós vamos mostrar um pouco da nossa rotina aqui no intercâmbio E um pouco da cidade e o que tem pra fazer Tudo que vocês tiverem de dúvidas Vai mandando aí pra nós os comentários Que a gente vai tentando responder pra ajudar vocês Falou! Então é isso aí, né? Saímos da aula agora Às 5 horas E aonde o Everton vai? Moro, onde tu vai? Trabalhar Aqui, ó Ai, olha que legal Eu amei o lugar Tá meio perto demais, não dá pra filmar Mas é isso aí, né? Não deu nem tempo de fazer um lanche Não, falou Beijo Falou Bom trabalho E eu vou lá, né? Oi gente! Então, hoje eu tô aqui Continuando o vídeo sozinha, né? O Everton, ele foi trabalhar E como assim? Vocês estão aí há 3 dias E o Everton já tá trabalhando? Sim, ele já tá trabalhando E a gente tá muito, 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 muito feliz Por causa disso Às vezes a gente vê relatos de pessoas que chegam E levam um, dois meses Então o fato de já chegar empregado é maravilhoso Então chegamos Fomos pro primeiro dia pra acomodação Foi super tranquilo na imigração Muita gente tem perguntado isso Como é que foi? O que questionaram? Então o que a gente fez antes? Antes de vir a gente já fez uma pastinha Imprimiu todos os documentos E na imigração, quando a gente chegou A gente entregou a pasta O fiscal conferiu tudo Viu que tava tudo certo Nem questionou nada Carimbou E vida que segue Passou uma ambulância E aí eu tive que desligar Mas então Tava falando da imigração Graças a Deus Foi super tranquilo Deu tudo certo Tem muitas pessoas já nos perguntando Ah, qual a percepção dos primeiros dias? Então assim Sempre imigrar Não é fácil A gente vai sair total Da nossa zona de conforto É tudo novo E no mercado é novo Atravessar a rua É novo Aqui é mão inglesa Então tu olha pra um lado Quando vem vindo o carro De outro Então é os primeiros dias É aquela adaptação Eu acredito que Os primeiros dez dias ali Nosso cérebro Nosso corpo Vai estar se adaptando Tu não sente fome Na hora que tem que comer Na hora que não é hora de comer Tu sente fome Porque o organismo ainda Tá com jet lag Então É normal Assim, né Todo mundo que vem pra cá Vem sabendo que a primeira semana Às vezes É um pouquinho mais difícil É Mas nada que daqui a pouquinho A gente não vai estar tirando de letra Hoje começou a nossa aula Foi muito legal Foi muito bacana A gente fez o teste A gente já começou no pré-intermediate Então Mais desafiador Por mais que, né Ah, ok Fez o teste Tá nesse nivelamento Tu entra na sala No início Tu fica perdido Dizem que o ouvido Leva cerca de Três semanas, né Pra se adaptar Pra gente começar A entender melhor Então Acredito que seja verdade Mas pra frente Conto pra vocês A pronúncia Do inglês britânico Também É um sotaque Mais forte Então A gente tem que fazer Um esforço a mais Assim pra entender Normalmente A gente tá mais Acostumado com Inglês americano, né Mas tudo isso faz parte Tudo é aprendizado E Acredito que Como eu falei antes A gente rapidinho Já consegue se adaptar A gente vai Contando mais pra vocês Também Como que vai sendo Esse processo, né Outra coisa Que tem nos perguntado Muito é E a cidade Como é que é Estão gostando Então assim Nesses três dias O que a gente conseguiu A gente já saiu Já caminhou aqui na volta Já conheceu o centro Conheceu muita coisa Né E a gente tá assim Encantado Parece um cenário De filme Assim, né Tu olha assim Passa pelas casinhas De tijolinho É fantástico Assim Realmente tu olha Parece que tá Dentro daqueles Cenários de filme Que a gente é acostumado A assistir E Às vezes nem cai a ficha, né Eu falei Ai, faz três dias E parece que não cai a ficha Assim, a gente vai aos pouquinhos Assimilando, né Toda essa mudança Todo lugar Diferente Mas É lindo demais Isso aqui Nossa É muito lindo Então Vou deixar aí no final Uns videozinhos Que eu fui gravando Conforme fui vindo Ali pelo caminho Pra mostrar um pouquinho Mais da cidade Pra vocês Nossa intenção É ir passando dicas E contando Como que tá sendo Todos os desafios Que a gente vai ter aqui A questão da documentação Que a gente agora Tem que encaminhar Pra A gente entra com o visto Pra três meses E aqui a gente Estende ele por mais tempo Então Em seguida A gente vai estar postando Alguns vídeos Com passo a passo Como que a gente tá fazendo Pra conseguir toda a documentação E vai dando dicas Pra vocês, né Pra quem for chegando aí Ser mais fácil Todo esse processo Obrigadão, gente Beijo Agora tô aqui Saí da aula Dando uma caminhadinha Pra me familiarizar Melhor com o bairro Tô morrendo de fome Não sei ainda O que que eu vou fazer Onde que eu vou parar Pra comer Mas Tô andando E filmando aqui Pra ir mostrando Um pouquinho mais Da cidade também Pra vocês Eu tava mais lá pra cima Tem mais Barzinhos Agora tô aqui pensando Pra onde eu vou, né Desbravando E aproveitando Que tem sol ainda, né Todo mundo tá falando Pra mim aproveitar o sol Porque a partir da semana que vem Já acaba o horário de verão deles E diz que Os dias duram só quatro horas Pensa, só quatro horas O resto tudo é noite Pensa, só quatro horas 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 Pensa, só quatro horas